é muito doente larga esse negócio salve salve meus guerreiros como é que vocês estão hoje seus roçadeira automática tranquilidade é isso mesmo molecote é isso mesmo que você viu no título velho pegamos o primeiro recorde mundial milione aqui de almazra velho do orzone 2 velho 18 que o milione sem dar um tiro velho é isso mesmo moleque doido se você for novo aqui no canal mano e curte esse nosso conteúdo já se inscreve logo aí velho deixe seu like para fortalecer mano você garantir na sua inscrição você fica por dentro do nosso conteúdo e ajuda demais o nosso canal a crescer também fechou velho nosso conteúdo aqui no youtube é de segunda a sexta com os vídeos sexta sábado domingo com as lives mano segunda a quinta live lá no tweet o link tá aqui na descrição você já tá ligado meu velho se você tiver assistindo esse vídeo nas primeiras 24 horas mano garante o like fortemente aí vamos ver se a gente consegue pegar 100 velho nas primeiras 24 horas fechou deixa o like depois também se estiver vendo fora desse período mano e é isso papai sem mais enrolação bora pra play vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tranquilo Vante inimigo na área Receba Graças a Deus pai Melhor do mundo Manda reconhecimento Entendido Reconhecimento online Combustível do Vante acabando Voltando pra base Tamo junto Ataqueiro inimigo Acabou Isso é louco Fechou o cerco Manda inimigo ativo Tranquilinho E ai Brannin Brannin Chega ai Chega ai Cê tem microfone Brannin Rilo morreu Rilo morreu Rilo morreu Rilo morreu Rilo morreu Rilo morreu Aqui é Fênix 2x3 Visual dual Ataque é caminho Tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem cá Vem cá Será que era ele Ah não Cê tá ai É tranquilo É tranquilo É tranquilo É doente demais Rilo morreu Rilo morreu Rilo morreu É muito doente Larga esse negócio ai Bom gol Bom gol do cara Cê tá aqui amigão Opa Cê tá aqui né Agora eu entendi Tchau Vem cá Vem cá O que é isso? 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 O que é isso?